Prece para alcançar uma graça de São Bento Reze esta oração e peça ao milagroso São Bento que o ajude a alcançar esta graça que você tanto deseja. Esta oração deve ser rezada tendo consigo a poderosa medalha de São Bento. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Que sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam de tua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazeis que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai-me do Senhor, a graça que eu vos suplico. Obtende-nos finalmente, que ao terminar a nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.